E só de pensar em te perder por um... Mano, nem acredito que estão jogando isso aqui. Nossa, que alegria, que alegria! O jogo tá muito gostoso. Tá muito gostoso. Oh, mano, tá gostoso no console, velho. Imagina aqui no PC. Até quando vai a beta? Até domingo só, né? Queria que durasse por acerto. É segunda, duas da tarde. Ah, podia, né? E aí? E aí, vocês estão jogando overpops? Agora. Eu estou em live. Posso jogar com vocês? Ou é de quatro espadas? Defende, xerri. Quanto? De quanto estamos falando? Ah, um depois de pau do Primvox. Ah, meu Deus, não está jogando. Ah! Essa... Essa é uma boa... Vai, mete a cara aí, bota na cabeça que a gente vai não lembrar. Vocês já estão em uma? Já. Tá, então eu vou esperar vocês então, tá? Beleza. Show. Quando estou com seus sonhos... Eu sou do money! Só me chamar, vou me mutar aqui, meninos. Beleza. Beleza, cheguei. Peco o chão sobre meus sonhos. Esse mapa é muito bom para jogar de sniper, mano. Ah, eu quero colocar tugger, né? Eu não estou acertando os drag shots, não. Isso é ruim. Ô, louco. Caralho, man. Deu um drag, não? Não é. Deu um no scope. O cara vazou, mano. Olha lá. F***, os caras estão se escondendo, velho. Não estou vendo ninguém na porta do mapa. Quase. Got him. Got him. Ó o flashbang, flunk. Pega eles, flunk. Vai lá, vai lá. Buf. Pegou ninguém. Pegou ninguém. Aqui, direita, direita. Ah, não, mano. Ô, estava indo mó bem, mano. Nossa, mano. Caralho, estou muito gostoso dos dragos do sniper mesmo. Meu, meu tardinho. Que isso? Ó o cara vindo aqui por dentro. Parece que eu vai tomar, parece que eu vai tomar. Parece que eu tomou. Que? Ih, uu. Vamos ver o outro cara. Cadê os malucos, mano? Não tem nenhuma ninguém? Tem. Acabou. O cara plantou um bar de lá. O que? O que está servindo para alguma coisa? O que é a ult. Ah, tá. Mas eu coloquei o que para... Cura, né? Caralho, que bagulho chato esse flash, mano. Aí trolei. Aí trolei da garanha. É porque dá o X para a cura. Tá esquisito. Ô, gente, uma perguntinha. Vocês já tentaram fazer gravação com o Action e o Black Ops? Ah, eu estou com um lag. Eu estou com dois PC. Ah. Ué, essa partida é a BR, Drizzy. Ah, graças a Deus. Por isso que eu estou acertando os quickscopes. Viu? Por isso que eu tenho que ser o melhor host do Brasil, hein, mano. Internet boa, mano. É papel? Não é, hein, mano. Internet é uma bosta. Por isso que eu... Era hora de agar isso. Estava aqui no caminhão. Ah, mentira, 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 mentira. Uh, 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 uh. Andando a meia hora. Caralho, mano. A Sniper quando dá... Quando dá hitmark, ela deixa o cara com um de vida. É muito certo. Você vê a barrinha do cara quase no nada. O cara é tudo cego. O cara é tudo cego. Ah! Ah! Got him. Toma olho, mas naipada, tomo olho, atrás naipada. Tomo... Não, toma olho não. Fugiu da sniper. Ninguém faz a arma. Não tem arma. Somos todos sniper. Nossa, eu vim tudo do banheirinho. Coltei o EV aí. Nossa, como que tu não morreu, queridão? Os caras tão aqui em cima, não tão? Parece que sim. Tem cara em cima. Tem cara no banheirinho. A mira tá excepcional. Vem, queridão. Vem, 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 vem. Nossa, muita gente aqui. Eu tenho shield open. Nossa, eu esqueço muito de usar o bagulho. Cara, eu não consigo dar a volta com o bagulho. Ruim neutralizou. O que que aconteceu aí, meu bom? Ah! Na moral. Eu punei bonitamente, maluco. Ah, isso aqui é outra sniper antes, tá? Somos todos sniper. Acredito que eu tenho um choppa. Top perigão. Caralho, eu peguei chopper de sniper, mano. Ele é top demais. Caralho, o Drizze puxou o choppa. Ouvei três kills do Drizze. Ah, todas as costas. Puta, quase que eu peguei esse cara no hook. Dá pra pegar o maluco no hook? Como é que é isso? Não, ele botou ele e dava o hook. Bota a cara aí, meu. Pelo amor de Deus, mano. Botei esse ataque aqui, ó. Bota a cara aí, meu consagrado. Ah, roubaram as duas kills do meu... Ah, foi o meu... Mano, eu não consigo pegar ninguém. Pega aqui. Tá pior que o ensino médico. Que? O Drizze está com cadente de 17. Sai, sai, sai. Que? 20? Vai tomar no cu. E o YouTube foi com 12. Que? Caralho. Nossa. Meu Deus, cara. Eu tô indo pra lá e pra cá, não consigo pegar ninguém. Também, os caras tudo nível 1. Pai de desmerecer aí, mano. As caras são boas pra caralho. Isso tá me lembrando... Blackbird... Blackbird no Summit, mano. Lembra, Drizze? Blackbird no Summit. Não dá pra pegar... Ah, o cara tá de shield. Só corre. O maluco tá de shield aí dentro. Cuidado. Tá aqui dentro, de shield? Peguei, peguei. Ele dá uma bretinha, eu peguei. Cara, dando a volta no maluco. Tá vindo mais um, tá vindo mais um aí. O Drizzinho fez como? Aquela balinha, mano. A balinha bonita? Borra. Só vi o maluco desmontando as minhas peças. Que hitmark, ele trorou. Forre, forre, forre. Forre, forre. Forre, forre. Acabou. Não consegui, mano. Ah, pessoal, eu vou falar de coisa. Que delícia de joguinho, mano. Que delícia de joguinho, velho. Põe uma bela surra. Olha, o fã que roubou a jogada aí do delícia. Olha aí, ó, viu? Oh! Eu achei que tinha vontade de sniper. Eu também, eu também. Tu achou que era sniper? Esses triple kill aí? É... É...